Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O melhor professor do mundo é um frei, ele se chama Peter Tabithi. Ele visitou recentemente o Papa Francisco, sua história é linda, o como um frei tanto ama a Deus e tanto ama os mais pobres, aqueles que precisam de uma boa educação. Em 17 de setembro do ano passado, 2019, o frei recebeu um prêmio da organização Teacher Prizer, uma iniciativa da fundação Varkey para ressaltar a importância dos educadores em todo o mundo. E assim, eles, digamos que, coletam informações de vários professores de todo o mundo, vendo suas trajetórias, etc. E do frei franciscano, viram o quão pedoso era. Fazia de tudo, digamos que das tripas do coração, para poder manter a sua escola povoado bem pobre no Quênia. Aliás, a sua região é taxada pela zona extrema de pobreza, muitas pessoas miseráveis, que não tem uma boa educação nem o que comer. O religioso de 36 anos, ele doa 80% do seu salário para projetos da comunidade local. Ensina na escola secundária de Kerikomutseldei, em Naui Vailaj, que fica em uma parte distante do Vale do Rift, no Quênia. E acolhe jovens estudantes de diversas culturas e religiões, que se esforçam para obter um futuro melhor. E por mais que sejam escassos materiais que se tenha na sua escola, ele luta e consegue deixar as crianças preparadas para a matemática, para as ciências, o idioma local, etc. Tem um relato dele muito bom que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre aspas. Ver meus alunos crescerem em conhecimento, habilidades e confiança é minha maior alegria ao ensinar. Quando se tornam resilientes, criativos e produtivos na sociedade, sinto-me muito satisfeito porque ajo como o melhor facilitador de destinos e como a chave que desbloqueia o seu potencial da forma mais emocionante, ele manifestou. É tão bom ver que a Igreja Católica sempre ajuda onde mais necessita. Por mais que não seja um trabalho de obrigação da Igreja Católica e sim do sistema, a Igreja vai lá como mãe, instrui os seus servos como este freio e ajuda tantas e tantas pessoas. É muito linda essa caridade. Um local devastado pelos globalistas e renascendo junto à cristandade. Vemos tantos e tantos casos de conversões de vilarejos gigantes pagãos para a Igreja Católica e também muitos servos que ajudam as pessoas a terem, digamos que, o seu diploma, a sua cidadania reconhecida, os seus valores. Realmente muito bela essa história deste freio, o qual recebeu a bênção do Papa Francisco e encorajou para continuar neste trabalho lindo. Rezemos por todos os freios franciscanos, rezemos pelas ordens franciscanas, inclusive pelos católicos na África e em todo o mundo. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São Francisco. Ora pro nobis. Amém.